Olá pessoal, hoje vamos comentar aqui sobre a polêmica que está aí nos últimos meses do projeto de lei número 3 de 2018 da Alesp, que altera a escolaridade exigida para o cargo de escrevente técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então vamos comentar essa polêmica aí por partes. A primeira parte é que hoje, para você ingressar no Tribunal de Justiça de São Paulo como escrevente técnico, basta o nível médio, é um cargo de nível médio. Então o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, ele entrou com um projeto de lei na Alesp, na Assembleia Legislativa, que autoriza o tribunal a alterar a escolaridade. Muita gente está falando coisas que não sabe, criticando o projeto, e tem gente que apoia o projeto. Então eu vou dar a minha opinião e te explicar o que é esse projeto. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa não é uma reivindicação do deputado. Na verdade, a categoria de escrevente técnico vem lutando por isso há muitos anos. Apesar de ser um cargo de nível médio, na estrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo, não tem a figura do analista. Ou seja, você não tem nível superior lá dentro de analista, em direito, por exemplo. Acaba que na prática, os escreventes, eles, em sua maioria, isso é informações da própria associação, informações do TJ, dos sindicatos, a grande maioria dos escreventes hoje possuem nível superior em alguma área. Então os escreventes que estão lá dentro já têm nível superior. O projeto de lei proposto pelo Janaze é justamente para que haja um reajuste salarial que equipare o salário dos escreventes que já possuem nível superior com carreiras de nível superior dentro do TJ. Então o deputado não está fazendo nada além de, tipo assim, atender uma reivindicação dos próprios servidores dos sindicatos. E você pode estar se perguntando o que você acha disso? Você acha que o escrevente tem que ter nível superior? Bem, eu não faço parte da carreira. É uma coisa que eu falo, eu passei nos concursos, estou esperando a nomeação, mas uma coisa que eu comento sempre no Instagram quando me perguntam isso é cara, se você não é médico, você não se mete na carreira dos médicos, sabe? Se você não é dentista, você não tem que se meter nas pautas dos dentistas, porque é quem vive, é que sabe a realidade do cargo. Então essa é uma reivindicação dos próprios escreventes, de sua maioria, que querem alteração para nível superior. Ou seja, se altera para nível superior, e é nível superior em qualquer área, todo mundo na ativa e os aposentados que possuem nível superior vão receber essa correção de salário. E os próximos concursos, obviamente, vai ter que ser exigido aí o nível superior. Dito isso, é importante ressaltar que essa reivindicação é antiga. Ou seja, outros presidentes do Tribunal de Justiça já escutam essa história há muito tempo, e nenhum deles é favorável. O TJ até respondeu esse projeto de lei, para você entender o projeto de lei, que na verdade é uma autorização. O Poder Legislativo chega e fala, olha, eu autorizo o Tribunal de Justiça, se ele quiser alterar o nível de escolaridade para os escreventes técnicos e aumentar o salário deles. Então o próprio TJ, em várias ocasiões, inclusive em 2018, acho que em agosto mais ou menos, o presidente do TJ, Manuel Pereira Calças, ele respondeu à advocacia lá do TJ, falando que o projeto é incondicional, porque fere a repartição dos poderes, e que o TJ não tem dinheiro. Então essa reivindicação é uma pauta muito legítima da categoria de escrevente, só que na prática o TJ não vai aprovar isso nunca. Eu digo nunca, daqui a alguns anos talvez, mas o presidente do TJ já falou que não tem dinheiro, porque imagina o custo, cara, porque o salário ia aumentar dos ativos e dos aposentados, mais ou menos R$ 1.500, cara, R$ 1.800. Imagina esse aumento dentro da folha de pagamento de todo o TJ. Então você que tem nível médio aí, quer prestar o concurso, e todo mundo apavorado, meu Deus, nunca mais vou poder prestar TJ, só tenho nível médio, fica tranquilo, esse projeto, ele provavelmente, mesmo que passe dentro da LESP, o governador do estado dificilmente autorizaria, porque aumenta muita despesa do tribunal, e mesmo que o governador autorizasse, fica a cargo da própria presidência do tribunal de justiça a autorizar isso. Então eles acham justo a categoria, justo que suba mesmo o nível superior. Pra você ter ideia, os oficiais de justiça do TJ, antigamente, também eram nível médio, ou seja, pra você ser oficial de justiça no TJ, era nível médio também. Então eles lutaram muito, 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 e conseguiram subir a categoria pra nível superior, mudou a escolaridade do cargo e tudo mais. Só que os números de oficiais de justiça é muito menor que os escreventes, né? Então não impactou, vamos dizer assim, muito o orçamento do TJ. Pra resumir, a culpa não é do deputado, vi muita gente xingando, o Giannasi, na verdade, ele é um dos maiores defensores do servidor público de São Paulo, cara. Se você vê os projetos de lei, as pautas que ele fala, ele é a pessoa mais ligada ao funcionalismo público, então tem que valorizar muito o trabalho dele. O que ele fez foi atender um pedido da própria categoria. E o TJ, como já falou com essa presidência atual, não é favorável ao projeto, pediu pra Alesp não dar prosseguimento, não tem dinheiro, então assim, é difícil, não vai rolar tão cedo. E a minha opinião é que se tivesse nível superior pro escrevente, eu acho que o escrevente merece sim um nível superior, porque não tem analista. Então o escrevente faz tudo. Mas por outro lado, você teria que mexer na carreira do tribunal pra dar acesso a níveis mais técnicos, auxiliares, pra ajudar, vamos dizer, se o escrevente virar esse nível superior, você teria que ter uma pessoa abaixo dele pra auxiliar. Então assim, é uma estrutura muito grande pra ser mexida, e tão cedo não vai acontecer, fica tranquilo. Aproveitando o gancho, que se você tá vendo esse vídeo, talvez você esteja interessado no concurso do TJ, e aí tá saindo notícia que sai concurso esse ano, vou tentar explicar rapidamente aqui. Existem dois concursos em validade, então você tem um concurso do interior, que ainda nem foi homologado, ou seja, a validade é de um mais um ano, então dois anos. O interior, você não vai ter concurso tão cedo. O concurso da capital, que aconteceu em 2017, que também foi aprovado, vence em dezembro desse ano. Antes disso, não tem concurso. É muito difícil que tenha concurso em dezembro. O TJ sempre costuma lançar um edital assim que o concurso vence, mas como essa presidência, ela tá bem econômica, tá segurando bastante as nomeações, as contas do tribunal, eu acho difícil que saia um concurso esse ano. Então eu acho que o concurso, o próximo concurso do TJ, pra capital, deve sair lá em meados de 2020, no começo de 2020, por aí. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar os links das matérias aqui na descrição, todas as informações úteis. Se você tem alguma outra dúvida e talvez eu possa ajudar, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo que ajuda muito o canal. Um abraço, a gente se vê, até a próxima.